Oi gente, mais um vídeo no canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor. Pessoal, o nosso tema de hoje é uma pessoa vai bater na sua porta e vai te falar uma coisa que vai transformar o seu dia. Vou revelar pra você qual o nome dessa pessoa, quais são as iniciais dessa pessoa, do nome, do sobrenome ou do apelido, tá bom? Vamos descobrir aí o que essa pessoa vai te falar, o que pode ser, quem é essa pessoa. Peço a vocês que compartilhem o nosso vídeo, se inscrevam no canal e deixem o seu like. Muita gente aí seguindo o canal, muita gente participando, isso é gratificante pra gente, tá bom? Quero também dar um alô pras pessoas negativas que com certeza estão vindo aqui, mandadas por outros canais. Se você não está contente com o vídeo, não assista, isso serve pra qualquer pessoa que não está contente, entendeu? Aprenda a receber a caridade e aceitá-la, ok? Se você quer exigir, você paga uma consulta. Fica a dica aí, tá bom? E eu acho que tem gente que está pensando que eu estou começando agora, né pessoal? Esse é um dos três canais que nós temos, tá? Nós somos do grupo Enigma do Oriente, tá? É o canal número um, ok? E eu estou fazendo mais um canal aqui pra alcançar mais pessoas e ajudar mais gente, tá bom? Só que tem gente aí que não sabe receber graças e acaba extrapolando, tá bom? Vamos à nossa consulta que é o que importa. Opção número um é o cristal vermelho, opção número dois é o cristal dourado, opção número três é o cristal da cor verde. Uma pessoa vai bater na sua porta e vai lhe falar uma coisa que vai transformar o seu dia. Pra você que escolheu o cristal vermelho, vamos dar início. Se você não conseguiu escolher, dê uma pausa no vídeo, tá? Vamos lá pra quem escolheu o cristal vermelho. O que essa pessoa vai te falar que vai transformar o seu dia, hein? Vamos descobrir? Traz pra cá sua energia. Bom pessoal, começamos aqui, você que escolheu a opção da cor vermelha, com o as de copas. O as de copas fala que essa pessoa, que vai até você, vai falar com você sobre relacionamento, sobre amor. É uma pessoa, cada caso é um caso, tá? Vou falar primeiro pra quem está conhecendo alguém. É uma pessoa que você está conhecendo, e essa pessoa está encantada ou encantada com você, e vai permitir que vocês deem um passo a mais. Essa pessoa hoje já te vê de uma forma diferente. E a pessoa também está começando a acreditar que vocês possam sim ter um relacionamento amoroso aí, tá? Ou amizade colorida, aí você adapte a sua situação. Mas fato é que essa história de vocês vai ter novos capítulos, tá? É uma pessoa que eu vejo que está com a ambição de se envolver com você. Essa pessoa hoje está pronta ou pronto pra ter um relacionamento. E aqui a notícia boa que vem aqui falando é que vocês vão ter abundância pra ter esse relacionamento. Tem tudo pra dar certo, tá? E essa boa notícia vai chegar pra você. E essa pessoa mesmo que vai falar com você o que eu estou te dizendo, tá? Aqui eu posso falar pra você. Vem um envolvimento grande, vem aí uma nova etapa na vida de vocês, tá? E essa amizade, tá? Vai ser um relacionamento com uma amizade, com carinho e com dedicação, que é o mais gostoso. Essa pessoa vai falar com você também que passou por vários tipos de problemas, né? E agora resolveu e agora está pronto pra ter esse envolvimento. Então essa pessoa que você está conhecendo ou até mesmo que você conhece, mas nunca teve nada com ele ou com ela, vem uma oportunidade aí pra vocês terem a mudança que vocês tanto queriam. E vocês dois vão conseguir juntos, tá? Superar qualquer tipo de obstáculo pra ficar juntos. É uma oportunidade que parece que essa pessoa tinha perdido ou essa pessoa não quer perder essa oportunidade. Você adapta a sua situação. Mas fato é que essa pessoa fez uma reflexão e viu em você as qualidades que ele ou ela sempre buscou em alguém. E essa pessoa está pronta ou pronta pra tentar a sorte com você. Falo pra você também, na carta 6 de ouro, Essa pessoa tem muita atração física por você, gosta do seu poder de sedução, você é uma pessoa que mexe muito com esse ser humano, essa pessoa gosta muito do seu olhar e gosta muito da forma que você conduz a sua vida. É uma pessoa que te observa muito e procurou saber muito de você antes de arriscar. Essa pessoa agora não está arriscando sem saber quem você é. Essa pessoa fez toda uma busca, fez todo um procedimento pra poder ir até você já sabendo o que quer. E vem sucesso pra vocês aí, tá? Vem sucesso, vem prosperidade, vem aí uma movimentação favorável na área amorosa. A carta, dama de paus, fala o seguinte, Só evite de contar a sua vida pros outros, pra evitar fofoca, pra evitar inveja, pra evitar aqueles bloqueios que as pessoas têm quando vê alguém com felicidade. E é o seu caso. Logo, logo você vai estar feliz. Evita briga, evite fazer cobrança a essa pessoa e vão se conhecendo aos poucos e logo, logo vocês se acertam totalmente. A carta 3 de paus fala de uma comunicação que vai acontecer com rapidez. Esse ser humano vai te fazer um convite pra vocês saírem. Essa pessoa entende que é hora de sentar e conversar e te dar a boa notícia, né? Essa pessoa vai te falar coisas que vai mexer com você. Vai transformar o seu dia, sua tarde ou sua noite. Vem amor nos seus caminhos aí. A carta 2 de espadas fala que você tem que se equilibrar um pouco para que você consiga os seus objetivos com mais facilidade. Seja em qualquer área que for. Muitas coisas fugiram da sua vida por você não se equilibrar, por você perder a razão em determinadas situações. Mas aqui fala que a espiritualidade agora está abrindo os seus caminhos e agora você está pronto ou pronta para conseguir aquilo que você mais quer. 5 de copas. O 5 de copas fala pra gente que essa pessoa pode ter acabado de se separar de alguém e vai te falar isso. E essa pessoa, pra quem sabe que essa pessoa já estava separada, essa pessoa está realmente decidida a ficar com você e não vai te decepcionar. É uma pessoa que já se decepcionou muito e é uma pessoa verdadeira e agora vai buscar o que tanto ele ou ela quer. Agora vamos falar pra quem quer uma reconciliação. Ontem teve uma pessoa que me perguntou você não fala pra quem não tem amor? Meu amor, pra quem não está com ninguém, não tem ninguém? Pra quem não está com ninguém é quem vai conhecer alguém. É só você se encaixar nessa tiragem. Vamos falar pra quem quer reconciliação. Pra quem quer reconciliação, quer um amor do passado, que às vezes não é nem do passado. Quando fala em reconciliação, pode ser que a pessoa que você ficou ontem brigou. É reconciliação. O que que acontece? Falo pra você, vai ter essa reconciliação sim, logo, logo você vai estar com a pessoa que você deseja. Apenas você tem que esperar a ferida curar, os obstáculos saírem do caminho. E isso já está acontecendo. Essa pessoa vem te dando notícias boas que vai transformar o seu dia. Esse ser humano vai sim querer uma nova etapa com você. Pra algumas pessoas, essa pessoa volta querendo a sua amizade e daí as coisas vão fluir. Tá, gente? Basta você também se policiar. ver aonde você errou pra não errar. Porque parece que aqui no canal só tem anjinho, ninguém erra. Todo mundo erra, gente. A gente tem que aprender a observar nossos erros também, tá? Então, aqui pede só pra você mudar algum tipo de atitude, eu não vou saber quais são muitas pessoas, mas fazendo isso, você vai ter o amor que você tanto quer. E vai ter novas oportunidades também com outra pessoa que já está de olho em você ou que você já até conversa. Seis de ouros. Seis de ouros fala de uma grande prosperidade e sucesso que você vai ter nos seus caminhos com essa pessoa que você acha que saiu da sua vida e não saiu, tá? Uma pessoa que você brigou, uma pessoa que você separou, discutiu. Essa pessoa regressa pros seus caminhos. Três de paus. Vem desejo de comunicação. Essa pessoa quer se comunicar com você, vai demonstrar atração, que você está pensando em você e vem pros seus caminhos. Aí tem gente que vai falar, mas eu não quero que volte, então não assiste isso. Eu estou falando pra quem quer que volte. Vamos lá. Cinco de copas. Sua vida vai andar. Agora sua vida vai caminhar, tá? Essa pessoa está insatisfeita com quem possa estar e vai se separar e vem pra você. Eu não falei, desculpa, mas a tiragem hoje é com a energia de Santo Antônio. Então coloque sete, coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Ative a energia de Santo Antônio na sua vida. Que Santo Antônio te abençoe e traga pra você o amor que você tanto quer. Vou revelar as letras das iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá, pessoal? Lembrando, é uma tiragem generalizada. O nome pode combinar ou não. Não vai fazer diferença se não combinar. A tiragem é pra você e acredite na energia de Santo Antônio. Vamos ver aqui. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido. Já estou rouco? Vamos lá. Primeira letra pro cristal vermelho, hein, pessoal? Primeira letra é a letra C. Segunda letra é a letra S. Terceira letra é a letra K. Quarta letra é a letra D. Quinta letra é a letra V. E a sexta e última letra do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa, a letra A. Você adapte a sua situação, tá? Mas essa pessoa vai bater na sua porta e vai te falar uma coisa que vai transformar o seu dia. Eu creio na energia de Santo Antônio. Você acredita? Coloca aí três vezes o número sete e a palavra ativar. Pessoal, temos uma promoção no canal aonde eu, Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de nove horas às dezoito horas, de segunda a sábado, tá, pessoal? Resposta via gravação de áudio, gravação de vídeo, pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Quem está gostando do canal? Quero mandar um beijo, pessoal de Portugal, Canadá, França, Itália, Argentina, Holanda, Holanda, Suécia também, Suíça, Canadá, México, e todo mundo do meu Brasil, todo mundo de São Paulo, Rio de Janeiro, minha cidade maravilhosa, pessoal de Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais também, pessoal de Ceará, Salvador, Bolo Bahia, você que escolheu o cristal dourado, hein? Uma pessoa vai bater na sua porta e vai te entregar, e vai te falar algo que vai transformar a sua vida. Eu vou revelar o que é e vou revelar as iniciais do nome e do sobrenome do apelido dessa pessoa. Primeiro eu vou falar para quem está conhecendo alguém ou já conhece alguém, mas nunca teve nada sério. Bom, pessoal, essa pessoa vai te trazer notícias aonde vai revelar para você o desejo que ele ou ela tem, e isso é com muita rapidez, tá? É uma pessoa, pode ser mais nova de você na idade ou no pensamento, é um pouco imatura ou imaturo, porém é uma pessoa honesta, tá? E essa situação vai ter movimentação, vem movimentação favorável nessa situação aí, referente a essa pessoa. Esse ser humano vai te fazer um convite, tá? Essa pessoa tem a pretensão de te chamar para sair ou para fazer alguma outra coisa juntos, passear, excursão, algumas coisas aí, encontros amorosos, aquela coisa gostosa. Essa pessoa vem com leveza, vem trazendo alegria para a concretização de sonhos, tá? Essa pessoa vai falar para você o que ele ou ela deseja, vai falar do sonho dele e do sonho dela. É uma pessoa que entende que você pode trazer para ele ou para ela a transformação na vida dele. Essa pessoa precisa muito de ajuda, tá? Essa pessoa tem poucas pessoas que confiam e em você essa pessoa passou a confiar ou está confiando, tá? Adapte a sua situação. O Ser de Paus fala que vocês estão no caminho, certo? Para conseguir ficar, para conseguir namorar, para conseguir ter um relacionamento. Existe uma energia muito sexual aqui, de muito desejo. E essa energia não é só de sexo, né? É uma energia que ela cumprimenta tudo o que a pessoa quer por você. Além do sexo, tem energia de carinho, tem energia de amor. E eu vejo essa pessoa lutando para te conquistar, demonstrando para você que está mega interessada em você, que está com bastante vontade de ficar com você. Só que muitas vezes essa pessoa não sabe agir. Só que vai haver notícias favoráveis para vocês, tá? Onde essa pessoa vai retribuir o que você quer. Você que está vendo esse vídeo também, você está querendo que essa pessoa se aproxime, que essa pessoa dê o primeiro passo. E esse ser humano, sim, vai dar o primeiro passo. Essa pessoa vai te falar alguma coisa que vai mexer muito com você. Vai ser uma realização pessoal para você. Por quê? Vocês que estão nesse vídeo, vocês querem que essa pessoa se mexa e haverá essa movimentação. O Sete de Copas fala preste atenção. É uma pessoa que pode ter outras opções ou pode até ter alguém. Só que aqui ao lado sai o rei. O rei fala, o rei de espada fala de uma grande virada, de uma grande mudança. Se essa pessoa está casada, essa pessoa pode, sim, se separar para ficar com você. Até porque essa pessoa está demonstrando mais sentimentos por você. Então, isso pode, sim, acontecer. Essa pessoa quer ter um relacionamento com você e haverá conversas onde essa pessoa vai revelar para você o que ele ou ela deseja com você. Nove de espadas. O nove de espadas fala que essa pessoa tem medo de te perder e medo de se arrepender de perder essa oportunidade. Por isso, vai agir. A carta dois de copas fala que essa pessoa está querendo se arriscar com você. Está querendo te dar uma oportunidade porque essa pessoa já gosta de você ou está gostando muito de você e tem desejo de ter um relacionamento com você. Para isso, vai se separar caso seja casado ou tenha namorado, namorada, adapte a sua situação. Mas fato é que você vai ser beneficiado por algum tipo de ajuda relacionada ao lado espiritual para você ficar com essa pessoa. Aqui evite cobrança, evite briga, você vai ter uma notícia fresquinha, fresquinha. Eu vejo aí a espiritualidade te ajudando e você tendo a concretização que você quer. É falado aqui o seguinte, seja sempre honesta e honesta que você vai colher os melhores frutos. Agora eu vou falar para quem quer uma reconciliação com alguém. para você que quer essa reconciliação, aqui eu falo que essa pessoa também está querendo, tá? E esse ser humano vai te convidar para sair. Você vai ficar com o pé atrás achando que essa pessoa só quer sexo com você naquele momento. Não é isso. A pessoa vai querer saber se você ainda tem amor por ele ou por ela. E por isso vem esse convite, é uma oportunidade para vocês se reaproximarem, caso você queira. e se você quiser as coisas vão dar certo para vocês ficarem juntos, sim. Essa pessoa aqui é uma pessoa que vai retribuir dessa vez o que você está sentindo. Essa pessoa hoje, hoje, vai evitar conflitos com você, vai falar assuntos de familiares com você, assuntos da vida de vocês, vai falar algum tipo de situação que vai te deixar muito feliz. para muitos de vocês, essa pessoa vai até assumir um erro, tá? Ah, Igor, mas ele está casado ou está casada ou está morando com alguém. Ele larga tudo para ficar com você. A energia é essa. Se ele tiver certeza que você gosta dele, ele ou ela larga tudo por esse amor. Por quê? Essa pessoa quando saiu de perto de você, saiu sentindo amor. Saiu gostando, tá? Ah, mas ele fez isso, fez isso, não importa. Eu não estou aqui falando quem fez, quem não fez. Estou falando de futuro aqui. E o futuro reserva para você, essa pessoa, caso você queira. Se você não quer, não perde nem seu tempo escrevendo o que não quer. Não faz sentido, tá? Eu só estou trazendo aqui a mensagem do universo para você. Fala aqui, para quem quer essa reconciliação, vocês vão ficar juntos de novo no relacionamento com uma aliança no dedo, ou seja, morar junto, casar, ficar juntos de verdade. Se a pessoa sabe que errou com você e quer corrigir, pessoa imatura, inconsequente, errou, não pensou, mas agora quer reparar o erro. E o universo, através de Santo Antônio, está trazendo para você essa energia. Se você aceita o que foi falado, coloque nos comentários, tá bom? Vou revelar para vocês as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. lembrando que é uma leitura generalizada, tá? É uma leitura intuitiva generalizada. Por isso que eu faço a promoção das cinco perguntas. O WhatsApp está aqui, a resposta é gravada via áudio pelo WhatsApp ou gravação de vídeo. Preço promocionais. E temos também a consulta completa, tá? Que é a mais indicada que resolve o seu problema, ok? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Primeira letra para você que escolheu o cristal da cor dourada, do nome e sobrenome ou apelido dessa pessoa. A letra G, segunda letra a letra M, terceira letra a letra I, quarta letra a letra B, quinta letra a letra N e a sexta e última letra a letra E do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que vai bater na sua porta e te falar alguma coisa que vai transformar o seu dia. Se você gostou, coloque três vezes o número sete e a palavra ativar para que Santo Antônio abençoe a sua vida, traga o amor, traga a resolução dos seus problemas amorosos. Eu creio em Santo Antônio. Você acredita? Cristal da Cor Verde. Eu sou o Cigano Igor. Se inscreve no canal, deixe o seu like, ative o sininho. O sininho ajuda muito a gente. Quero mandar um alô pro pessoal de Niterói, minha cidade, tá? Quero mandar um alô pro pessoal do Paraná, pessoal de Curitiba, pessoal de Fortaleza, pessoal de... Aonde? Aonde? Santa Catarina, Florianópolis, BH, muita gente curtir no canal. Muito obrigado a todos vocês. Pessoal também lá do Belém do Pará. Um grande beijo. Cristal da Cor Verde, vamos ver quem é essa pessoa que vai bater na sua porta e te falar algo que vai transformar o seu dia. primeiro eu vou falar para quem está conhecendo alguém, ok? Preste atenção para você que está conhecendo alguém ou já conhece, mas nunca teve nada sério. Iniciemos aqui com o sete de espadas. bom, o sete de espadas, ele nos remete à seguinte situação. Uma pessoa está planejando, está planejando alguma coisa em relação a você. Essa pessoa está com mais compreensão das coisas. É uma pessoa que vocês estavam se conhecendo, essa pessoa sumiu do nada, se afastou. E agora as coisas estão claras na mente dessa pessoa. E essa pessoa agora vai te procurar. Essa pessoa vem até você demonstrando sim interesse em te conhecer. Isso é para quem está conhecendo. Para quem já conhece, essa pessoa se afastou porque ela precisava terminar alguma situação primeiro, tá? Mas ela faz planos agora para te procurar. Esse ser humano aqui vai até você e vai te falar sim que tem medo de te perder e quer arriscar ter um relacionamento com você. Essa pessoa ou ele vai escolher uma direção para seguir. Por que uma direção? Porque essa pessoa tem alguém que gosta dessa pessoa ou tem alguém que essa pessoa gosta. Mas essa pessoa vai escolher uma direção e vai se entregar a você. Se entregar de que maneira? Vai se permitir conhecer você porque tem sim o interesse de te conhecer melhor para vocês poderem ficar. de novo, essa pessoa aqui é uma pessoa que vem remando a vida de forma errada, vem sofrendo por alguém que não deu valor a ele ou a ela e vem você o brilho aonde esse ser humano pode se resgatar para poder vivenciar o amor de novo. alguma coisa muito grave aconteceu com essa pessoa terminou com alguém que gostava muito e essa pessoa está reconstruindo a vida a vida sentimental e vem você uma oportunidade boa para vocês poderem recomeçar juntos recomeçar porque seria recomeçar para ele ou para ela mas você é o ponto de equilíbrio e essa pessoa vai tomar a decisão vai falar com você e veja essa pessoa dando uma oportunidade para vocês essa pessoa está levando a vida de forma errada mas agora vai entrar no eixo porque conheceu você ou seja o universo está trazendo essa pessoa para você também querendo ou não para você ajudar essa pessoa para que esse ser humano possa curar o trauma do passado e viver esse amor com você porque você também quer um relacionamento sério então por isso que a espiritualidade está unindo útil ao agradável vocês vão sim se completar e vocês vão juntos resolver qualquer tipo de problema que aparecer na vida de vocês vem aí muita paixão muito amor vem um relacionamento sólido entre vocês essa amizade vai virar um relacionamento e vai fazer muito bem para os dois porque os dois estão na mesma situação e agora eu vejo que a tristeza vai sair entendeu do caminho de vocês você é a saída para essa pessoa melhorar e essa pessoa é a saída para você transformar a sua vida por isso que a espiritualidade está fazendo vocês se encontrarem para você que quer reconciliação com alguém tá sete de espadas o sete de espadas fala o seguinte uma pessoa do seu passado está planejando tá ir até você demonstrar compreensão das coisas que fez ou que ocorreram entre vocês e fazendo um julgamento equilibrado o que é um julgamento equilibrado essa pessoa vai te dar razão determinadas coisas e vai falar também o que você errou para ver se vocês podem sim se acertar o relacionamento de vocês foi estragado por fofoca por terceiras pessoas que se envolveram e hoje está muito claro para essa pessoa vocês finalizaram se afastaram realmente só que essa pessoa por mais que tentasse essa pessoa tentou levar a vida tentou seguir a vida mas não conseguiu essa pessoa está se separando de alguém para poder regressar para os seus caminhos caso você queira vocês vão ter sim um momento de vocês aí para esclarecer essa pessoa está se libertando de uma pessoa maldosa e vejo vocês sentando e conversando preste bem atenção Santo Antônio através da espiritualidade através da força dos guias está dizendo para você que a sua vida vai entrar em equilíbrio sua vida amorosa não tenha medo de escolher uma direção não tenha medo de aceitar essa pessoa de volta caso você queira não vá na ideia de ninguém você é dono dos seus caminhos você que tem que fazer a sua escolha não pergunta para terceiros o que você deve fazer porque só quem vive que sabe o que está passando e sabe o que quer passar aqui a espiritualidade fala que você vai ter clareza vai ter que fazer uma escolha se você aceita ou não essa pessoa e essa escolha vai te trazer benefícios só cuidado para não se arrepender depois sua vida também não está legal você está levando sua vida de uma forma errada a espiritualidade fala que está sendo o momento de acontecer tudo aquilo que você queria preste atenção siga em frente tome a sua decisão seja ela qual for mas tome a decisão você não permita que ninguém tome a sua decisão aqui em relação a essa pessoa vocês dois o trauma que aconteceu o problema que aconteceu sendo resolvido sendo superado vocês tendo uma oportunidade amorosa de ficar juntos claro cada caso é o caso mas tem muita gente que está vendo esse vídeo que realmente quer ter essa pessoa de volta porque não consegue levar a vida sem essa pessoa está pensando demais nesse ser humano e a espiritualidade através de Santo Antônio fala que chegou o seu momento de decidir foi falado para você que essa pessoa ia vir atrás de você não foi? agora você que vai decidir o que você quer eu sou o cigano Igor vou revelar para vocês agora as iniciais do nome do sobrenome dessa pessoa caso não saia a letra do nome sobrenome apelido não tem problema não quer dizer que a tiragem não seja para você tá bom? participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso whatsapp está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas de segunda sábado tá pessoal? via gravação de áudio e gravação de vídeo pelo whatsapp e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais para você do cristal verde primeira letra do nome sobrenome ou apelido da pessoa letra O segunda letra a letra F terceira letra a letra Z quarta letra T quinta letra a letra D sexta letra a letra H opa tirei sete vamos lá e sete e a sétima letra a letra I era só seis mas tudo bem quero lembrar vocês também para colocar três vezes o número sete a palavra ativar ative a energia de Santo Antônio nos seus caminhos e que você consiga tudo o que você deseja se inscreva no canal e deixe o seu like beijo do Cigano Igor tchau 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 tchau